Se eu puder voar eu vou sumir daqui E me transportar pra sua casa Deu meia noite e você vai lembrar de mim Eu paro o tempo quando você passa Cada minuto a mais eu desespero Tudo entre ruínas e castelos Olho daqui o mundo complexo Entendo como o homem chega nela Pela primeira vez eu sou a toxina Imerso no mar de filosofia Da lei do eterno retorno aceito o fato Passo visão na cegueira de Saramago E o mundo não tá chato, você que se recusa a aceitar Que espreto pode as pretas, pode as mina Pode as bicha, pode tudo Você vai dormir nesse barulho E as verdades vão deixar de ter razão E novas verdades ressurgem ou não Sei discriminar o que é certo ou errado Sei que o caminho é um só Sentindo o miro, correm dos outros Se passam dez anos parece que é pouco Procuro um instante, motivo e prazer Ou algo pra gente fazer Espero o fim do mundo Responsabilidade é um vício, é um indício De que se ocorre mais que isso, é um início De um novo campo de princípios Invisto, insisto Na fé inabalável do universo que eu respiro Tudo que vale a pena eu vou levar Tudo que me liberta eu vou guardar Amigos são pra isso, te fazem acreditar Só quero sentar no bar, tomar uma cerveja Falar o que me der na telha Sobre a ordem dos planetas Se não tem bondade, se não tem beleza E a força desse mundo tá fora daquela lógica É lógica que nos revoga e força Acabem nessa fórmula De tão retrogradar, sujo e tão sorte dá Só roubei me traz de volta Eu sei, cada pessoa é um universo E eu verso, então seguindo essa corrente Eu faço um verso Me vejo nas aves, me vejo nas alegrias E viver de amor é tudo que eu queria O Ulisses voltou pra casa ao meio-dia Hoje eu vivo de rima e melodia Sem falar demais já vou embora O resto são histórias Se eu puder voar, eu vou sumir e me transportar pra sua casa Tô meia-noite, você vai lembrar de mim Eu paro o tempo quando você passa Se eu puder voar, eu vou sumir daqui E me transportar pra sua casa Tô meia-noite, você vai lembrar de mim Eu paro o tempo, eu paro o tempo Eu paro o tempo, eu vou sumir e me transportar pra sua casa Tô meia-noite, você vai lembrar de mim Eu paro o tempo, eu vou sumir e me transportar pra sua casa